E agora a gente fala com você que está levando um susto toda vez que vai ao supermercado, eu também estou incluída nessa. Não é para menos, né gente? Alta nos preços de vários produtos, está fazendo muita gente mudar hábitos na hora de encher o carrinho. Isso quando é possível encher o carrinho. Aliás, não é só o carrinho de compras no mercado não, né Cristiano Gomes? Quem vai abastecer, encher o tanque de combustível, também está ficando assustado. Pois é, Luzimar, o litro da gasolina aqui em Tangará da Serra chegou a R$ 3,79. E a alta no valor do combustível acaba também ajudando a aumentar os valores de outros produtos. Veja só na reportagem da Seme Amauad. Abastecer não está fácil para ninguém. No começo do ano eu abasteci com R$ 10,00. Então, hoje foi com R$ 13,00. Aproximadamente hoje já está dando 30% de aumento para a gente. Isso está um absurdo. E o salário continua o mesmo? O salário, a mesma coisa. Seu Francisco tem razão. O preço do combustível aumentou mesmo. Já tivemos um reajuste de preço, numa média de 4%, 4,5%, porque uns combustíveis sobem mais e outros ainda sobem, às vezes não acompanham o mesmo patamar. Mas a gente nunca tem um valor certo de quanto que inflacionou. Porque, às vezes, o nosso custo operacional também sobe por causa da energia elétrica, por causa dos custos da operação. E basta olhar para a bomba para bater o desespero. Como dizem por aí, o preço do combustível está pela hora da morte. Muito caro. E o dono do posto já avisou. Vem mais alta por aí. A tendência ainda é subir, né? Porque a gente está tendo vários problemas, assim, de subir. Essa semana sobe, aí o governo quer subir semana que vem de novo. Então, assim, as pessoas, por mais que achem que o posto que sobe, que é a gente que faz o preço final, mas é a carga tributária que influencia, né? Aqui no mercado, a situação não é diferente. A alimentação aumentou e muito. O valor do quilo do tomate, que antes era de R$ 2,50, agora sai a R$ 5,98. O da batata também cresceu de R$ 2,40 para R$ 4,79. Quem aposentar não está dando, não, hein? Ainda bem que eu sou sozinho, né? Eu sou viúvo e moro sozinho, né? Aí, se fosse uma família grana, não dava para comprar, não, né? Porque fica caro para nada, né? O alho sai a quase R$ 22,00 o quilo. O mercado bem que tenta disfarçar para não assustar tanto o consumidor, colocando o preço pago por cada 100 gramas. Mas não adianta, está caro mesmo e o dólar não ajuda. O açúcar já ultrapassa os R$ 4,00 e tem mais produtos em alta por aí. Principalmente verduras e legumes aí, está tendo uma alta bastante excessiva aí. As coisas não estão parando aí. Outros mercados também, outras mercadorias, tipo açúcar, óleo, muita coisa disparando o preço. A gente tem ideia aí, pode dizer quantos por cento que cresceu esse aumento aí nas verduras e também nos legumes? Olha, a questão da margem oxila muito, mas tem verdura aí que subiu de 30% a 40%, né? Algumas coisas mais, outras menos, mas no geral aí muita coisa subiu bastante. O jeito é substituir um produto por outro. Tentar buscar marcas mais competitivas, mudar algumas marcas de produto, oxilar nesse sentido aí, para que o cliente tenha boas escolhas também. Preço alto é o peso pesado de uma palavrinha pequena, inflação. A inflação é um índice calculado, mensurado nessa variação de preço para determinado perfis de produto, para determinado perfis de famílias. Então, em suma, isso é a inflação. E isso tem todo um efeito positivo ou negativo na economia, que pode ser para melhor ou pode ser para pior. Ela já virou vilã. Isso porque a inflação de janeiro a outubro é a maior desde 96. No ano, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, aponta alta de 8,52%. E no acumulado de 12 meses, ela chega a quase 10%. Não tem jeito, todo mundo acaba sentindo mesmo esse impacto. O que nós temos que fazer é aumentar o nosso controle e aqueles produtos ou serviços ou bens que a gente consome, que são essenciais, criar políticas domésticas para você diminuir o impacto disso no teu orçamento. Porque nós podemos ter gastos que não foram previstos, uma doença, uma necessidade que não foi prevista durante o teu planejamento, que eles podem acontecer. Em tempo de alta nos preços, o negócio vai ser mesmo tentar segurar o dinheiro, que está bem curto. Está muito difícil. Temos que trabalhar dobrado para manter as contas em dias. Tem que trabalhar dobrado, tem que evitar desperdício, tem que fazer pesquisa de preço, tem que substituir algumas marcas. Agora, uma coisa, Anderson, que me chama a atenção, sabe o que é? Os economistas apontam lá a IPCA em 10% de inflação em um ano. Só que o que a gente percebe muitas vezes no supermercado é que vários produtos subiram muito mais que 10% em um ano. Pela reação que provocou aqui no estúdio, nas pessoas que estão trabalhando com a gente aqui, é bem mais. Todo mundo falou em aumento do preço do tomate, a gente falou do preço da maçã, da carne. Agora, o que é mais complicado em toda essa história é a inflação, que era uma vilã do passado, voltas, paradas e sucessos como vilã. Mas o que me deixa mais chatear em toda essa história é que a gente está falando em economizar em algo que é muito difícil, né? Na alimentação, na comida. Então, eu fico assim pensando, mas o que eu vou fazer? Vou diminuir a marca, vou mudar a marca, vou comprar um produto de menor qualidade. Enfim, eu não sei onde é que a gente vai parar agora. Tem que colocar tudo no papel ali, controlar gasto e dona de casa. Não sei se você vai no supermercado toda semana, eu vou. O negócio, às vezes, é fazer a pesquisa, comprar parte num lugar, parte em outro lugar para você fazer o dinheiro rendente. O duro é que vai tudo no nosso bolso, né? Aumenta o imposto, o governo quer botar a CPMF, tudo vai no nosso bolso. Mas, enfim. Infelizmente.